Que toquem as suas árvores E encham as suas taças De orações Que toquem as suas arvas E encham as suas taças De orações Que toquem as suas arvas E encham as suas taças De orações Que toquem as suas arvas E encham as suas taças De orações E encham as suas taças E encham as suas taças Cabelos como a neve Seus pés como o latão Sua voz como um trovão Com seus olhos de fogo Cabelos como a neve Seus pés como o latão Sua voz como um trovão Com seus olhos de fogo Cabelos como a neve Cabelos como a neve Seus pés como o latão Sua voz como um trovão Seu reação Ame Hoje há dois ou três reunidos em seu nome Yeshua está aqui Com Seus olhos de fogo Cabelos como anel Seus pés como ladrão Sua voz como um trovão Com Seus olhos de fogo Cabelos como anel Seus pés como ladrão Sua voz como um trovão Estamos batendo a porta Estamos enchendo as caças Até que Tu venhas Com Tua justiça Estamos batendo a porta Estamos enchendo as caças Até que Tu venhas Com Tua justiça Estamos batendo a porta Estamos enchendo as caças Até que Tu venhas Com Tua justiça Estamos batendo a porta Estamos enchendo as caças Até que Tu venhas Com Tua justiça Ele não é mais um bebê na manjedoura Nenhum homem pregado na cruz Ele morreu, ressuscitou Não ficará no céu para sempre Ele não é mais um bebê na manjedoura Nenhum homem pregado na cruz Ele morreu, ressuscitou Não ficará no céu para sempre Ele não é mais um bebê na manjedoura Nenhum homem pregado na cruz Ele morreu, ressuscitou Não ficará no céu para sempre Ele morreu, ressuscitou Não ficará no céu para sempre Ele não é mais um bebê na manjedoura Nenhum homem pregado na cruz Ele não é mais um bebê na manjedoura Nenhum homem pregado na cruz Ele não é mais um bebê na manjedoura Nenhum homem pregado na cruz Levantai a porta das nuvens em sede Levantai-nos role Partendo a porta estamos だから tudo contra Com Tua justiça Mãe nada, olha bem, Mãe nada, olha bem, Senhor Jesus Come por Ele, come por Ele, come por Ele, come por Ele Aqui está a sua noiva sedenta, 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 sedenta A noiva sedenta pela sua volta, a noiva sedenta pela sua volta Parabéns, Senhor Jesus, te esperamos Parabéns, Senhor Jesus, te esperamos Parabéns, Senhor Jesus, te esperamos Parabéns, Senhor Jesus, que esses autores sobre os montes Parabéns, Senhor Jesus, parabéns, Senhor Jesus Parabéns, Senhor Jesus, parabéns, Senhor Jesus Parabéns, Senhor Jesus, o Espírito e a noiva dizem bem O Espírito e a noiva dizem bem Esse é o som da sua noiva apaixonada Esse é o som da sua noiva apaixonada Seja feito na terra, como é feito no céu Seja feito na terra, como é feito no céu Te esperamos 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 Amém.